Morreu no hospital o motociclista envolvido no acidente na BR-458. Isso é outro caso, né? O Leandro Bernardes, do Santos, de 27 anos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital Márcio Cunha, em Patim, quando estava internado desde o dia 11, 11 de agosto. Leandro sofreu um grave acidente de moto na BR-458, um trecho conhecido como depressão. A gente falou disso aqui. É próxima entrada para o distrito de São Cândido, área próxima a Ipatinga ali, né? Mas pertence a Caratinga lá, né? O jovem conduzia a moto que bateu na lateral de uma carreta. A gente falou desse acidente. É o que eu acabei de falar com a Gisele aqui no caso anterior. A gente vê a moto caída ao chão, aí fala assim, bateu numa carreta. A gente vê a moto toda despatifada. Aí a gente fica imaginando como é que fica o corpo humano, né? Todo sacudido, todo jogado, né?